Chegou o Marley, hein Marley, Sully É casa do vovô, do Marley, do namorado Abre aí, pô Nossa, que amor, que alegria Marley, Marley, Marley Marley, Marley Marley, Marley E aí Chegando aqui, seu Américo Aqui, seu Sandro, Ronaldo Na casa do seu Américo Estamos chegando Valeu E aí E aí E aí E aí E aí E aí